Somos estrangeiros, somos forasteiros nesta terra. Nômade é aquele que em seu próprio caminho tem o desejo de encontrar-se consigo mesmo. Nômade é aquele que sabe que o medo e a insegurança não tem a última palavra em sua jornada. Ele valoriza o que importa. É ser um eterno peregrino. É fazer uma grande viagem ao seu interior, lugar sagrado onde Deus habita. Vem aí uma noite de oração, espiritualidade e música. Uma noite de encontros. Nômade, dia 16 de junho, quarta-feira às 20h na Paróquia Bom Jesus do Vale. Presenças, Alessandra Santos, Tiago Brado, Padre Alexandre Fernandes e André Cavalcante. É preciso caminhar entre as coisas que passam, abraçando as que não passam. Realização Católica. Mais que conteúdo.